Fala pessoal, Adriano de volta, beleza? Espero que vocês estejam bem. A gente teve uma grande surpresa na última quarta-feira com a revelação do Yashiro. Errei de forma grotesca, inclusive, no último vídeo, porque eu deduzi que seria o Robert, mas não foi. E aí, depois que mostraram a silhueta, eu imaginei que seria o Yashiro, o Ryo ou o Shingo, por conta da pose, né? Esses três personagens fazem uma pose parecida com essa da silhueta. No final das contas, era o Yashiro, e pra mim foi uma surpresa maravilhosa, porque se a gente for ver, depois de Cofre 97, o Yashiro nunca foi refeito do zero em algum cofre futuro. Essa foi a primeira vez que refizeram ele do zero ali, uma iteração completamente nova do Yashiro. E eu curti muito isso. Eu sinto, galera, que a SNK tá buscando muita coisa do passado, sabe? Tanto em termos de personagens, quanto em termos de design, cenários. E a gente tem diversas provas já em Coffee 15. O cenário da Soundbeach, cenário de Fatal Fury 3, do Pau Pau Café. Aí, em personagem, trouxeram o design clássico do Kyo, com algumas singelas modificações pra dar um ar de modernidade. Aconteceu a mesma coisa com o Ioro, eles trouxeram o design basicamente do Anodary Ioro de Coffee 2000. Trouxeram a Shizuru de volta, com basicamente o design clássico dela. E agora, o Yashiro. Então, eu posso dizer de forma preliminar e com convicção que Coffee 15 é um jogo cheio de nostalgia, sabe? Tá pegando muita coisa do passado e trazendo à tona. O design do Terra, eu nem citei isso também, sabe? Buscaram lá atrás. Enfim, e isso, galera, é uma mudança de paradigma em termos de desenvolvimento. Porque a série King of Fighters sempre foi focada em inovar, em trazer designs novos, em mexer bastante nos personagens. É isso desde sempre. Mas agora, eles estão sendo muito mais conservadores e cautelosos, digamos assim, em termos de mudanças, sabe? Eles estão pegando muita coisa do passado. E, pra ser bem sincero com vocês, eu tô gostando bastante disso. E a Shiro não é diferente. Além de trazer um personagem de Coffee 97, o design dele não fugiu muito do design clássico. É basicamente o clássico com algumas diferenças ali. Tipo, basicamente tiraram os suspensórios e a jaqueta dele tá um pouco diferente. É basicamente isso. Mas eu não sinto tanta diferença assim. E eu curti pra caramba o fato deles manterem o grosso de Coffee 97 com singelas modificações ali pra, de novo, dar um ar de modernidade. Assim como aconteceu com o Kyo. Em termos de design, eu tô curtindo bastante essa direção da SNK de ser cautelosa. Manter o design clássico e fazer singelas modificações pra dar um ar de novo. Eu não tô analisando ainda, galera, o modelo 3D, animações, nada disso. É mais em termos de design mesmo. A direção que a SNK tá seguindo pros designers dos personagens. E eu acho que eles estão indo pelo caminho certo nesse sentido. E o que dizer sobre o Yashiro? É um personagem que eu gosto muito. Inclusive, em Cofre 98, eu pegava muito ele em melhores. Era que o Yori e o Yashiro normal. Só quando a coisa ficava braba mesmo que eu pegava o Daimon. Mas, tipo, pra fazer time com que o Yori ou era Yashiro, ou era Chris normal, ou era Ryo, Terry ou Heidern. Aí, quando tava difícil, era que o Yori e o Daimon mesmo. Não tinha jeito. Mas, ele é bem estiloso. É por isso que eu pegava muito ele. Mas não era só por isso. É porque eu gosto pra cama de jogar com ele também. O personagem é extremamente divertido de jogar. Ele bate de forma bem bruta, assim. O Yashiro é um bruto a montes, né? Apesar de ele não ser grandão como o Daimon ou o Shang. Digamos que ele tá entre o Yori e o Daimon em termos de proporção. A forma de como ele bate me faz vê-lo como o ogro. Mas, apesar disso, ele é bem flexível, sabe? Ele consegue se movimentar rápido. E é um personagem que, num todo, apesar de bater forte pra caramba, transmite essa sensação de leveza, né? De que ele é um personagem flexível, que consegue se movimentar rápido. E essa transferência pro 3D ficou aceitável, na minha opinião. Eu acho que tem algumas coisas erradas, como a altura. Realmente, o Yashiro tá parecendo baixinho. Principalmente nessa provocação que ele faz. Essa provocação de KOF 98. Porque eu vejo as pessoas falando. Ah, esse Yashiro do KOF 15 tá baseado no Yashiro de KOF 97. A forma que ele faz os golpes e tudo mais. Mas eu acho, galera, que é um mix entre o Yashiro de KOF 98 e o Yashiro de KOF 2002 UM. A gente fala sobre isso mais pra frente. Mas voltando sobre a altura dele, que virou polêmica aí até na comunidade. Eu concordo plenamente. Eu acho que ele tá um pouco mais baixo. Pelo menos tá passando a sensação de que tá mais baixo. E nessa provocação fica bem explícito isso. Então eu acho que ele poderia ser um pouquinho maior. Pra passar a impressão de imponência que ele transmite nos jogos clássicos. Como KOF 97, 98, etc. Sobre o rosto dele. De fato, ele tá parecendo bastante com o Urien e com o Nero. Até nessa arte do Shin Kiro aqui. Eu falei, caramba, igualzinho, cara. Mas o lance de parecer com o Urien é ao contrário, na verdade, galera. O Yashiro veio primeiro que o Urien. E eu sempre fiz essa relação entre eles dois. Por serem parecidos. Eu gosto pra caramba do Urien. Por conta do Yashiro. Eu acho que a Capcom deve ter pego ou inspiração sim no Yashiro. Pra fazer o Urien. Porque eles são bem parecidos. E os dois são brutos pra caramba. Então eu curto pra caramba o Urien. Por ele passar essa sagacidade. Que o Yashiro passa, transmite também. Sempre vi os dois como bem parecidos. Desde os primórdios. Mesmo nos jogos 2D ali. Só que agora parece que o jogo reverteu. Como o Urien foi lançado primeiro em um jogo 3D. Aí eu acho que a SNK deve ter pego sim. Alguma inspiraçãozinha ali. No Urien de Street Fighter V. Pra fazer o Yashiro. Pelo menos quando eu presto atenção nas expressões. E no cabelo. Eu sinto que tem ali um Q de Urien de Street Fighter V. Inclusive eu fiz um combo vídeo desse personagem. Do Urien. Quando lançaram ele. Vou deixar o card aqui pra que vocês possam conferir. Enfim. São só hipóteses que eu tô levantando aqui. Mas é o que eu sinto aí quando eu olho pro Yashiro em 3D. Agora sim eles explicitaram o cabelo espetado. Antes a gente não percebia muito isso em game. Nos sprites do personagem. Parece que em Coffin 97 por exemplo. Ele tem o cabelo liso sabe. Cabelo branco liso. Só que quando a gente vai pras portraits. Do menu de seleção de personagens. Ou na tela de winner. A gente percebe que ele de fato tem cabelos espetados. Então pra muitas pessoas. Isso pode dar uma impressão muito diferente do Yashiro. Porque agora a gente vai ver ele com os cabelos espetados sempre. Sabe. Tanto em artworks. De tela de winner e tudo mais. Quanto em game. Mas eu não vi problemas aí. Grandes. Nesse sentido. Eu acho que o modelo tá legal. Tá bem aceitável. Só a questão da altura que me incomodou um pouco mesmo. Eu tava assistindo ao react do Eterno Ninja. Inclusive. E acabei me deparando com esse comentário. Achei o bico cara. Aliás. Eu admiro muito a coragem do Eterno Ninja. Ele fala o que ele pensa na lata ali. Sem se importar com os canceladores que a gente tem aí. Na comunidade de Coffin. E agora entrando na questão de animação. Posso dizer pra vocês que. O Yashiro é provavelmente o personagem mais bem animado do jogo inteiro. Eu curti. No geral as animações dele. Claro que ainda não tá nível o Street Fighter V. Na minha opinião. Porque. Eles estão basicamente imitando as animações dos jogos 2D. Não é uma coisa moderna sabe. É imitação do 2D mesmo. Mas assim. Ficaram muito boas as animações do Yashiro no geral. Você consegue sentir a força dos golpes. A maioria das ki poses tá legal. E o interessante é que você vê animações de Coffin 97, Coffin 98 e Coffin 2002. Nesse Yashiro. Coffin 97 é essa intro né. Que ele dá uns pulinhos e gira a cabeça. Não é exatamente igual. Mas você tem uns pulinhos ali em Coffin 97. E ele mexe os ombros. Aqui em Coffin 15. Ele mexe a cabeça. De Coffin 98 a gente vê diversas. É por isso galera. Que eu acho que esse Yashiro. Tá mais pra Yashiro de Coffin 98 e Coffin 2002. Do que Yashiro de Coffin 97. Por conta de ter mais animações. Vindas desses jogos né. Que nem a gente tem o Taunt. Que vem de Coffin 98. A gente tem essas flexões de ponta cabeça. De Coffin 98. Que mais. A gente tem alguns golpes que vieram de Coffin 98 também. Tipo o DM de Duas Magias. A versão de Coffin 98. Em Coffin 97 é completamente diferente. Tem o giratório a soco. Que termina de forma. É parecida com a de Coffin 98. A de Coffin 97 ele termina num soco. Que parece o soco que ele dá no agarrão. Né. E tem o Horace com propriedades de armor. Eu só gostaria que ele subisse. Que nem ele sobe em Coffin 97, 98 e 2002. A menos que seja a versão fraca. E na forte ele sobe. Como nos Coffins clássicos. É interessante esse DM de Duas Magias do Socão. Eu gostei muito da pose que ele faz. Quando tá segurando o golpe. Só que assim. Quando ele solta. E quando ele faz o soco. Ele faz uma pose estranha. Sabe. Ficou bem estranho. Foi o golpe mais feio que eu achei dele aí. Tipo. O início é bem bonito. Foi o mais bonito do trailer. E aí. Quando ele faz. Eu achei o mais feio. Porque. Sei lá. Que pose ficou estranha. Se você olha pros antigos. Ele não olha pro oponente. Quando ele dá esse soco. Ele fica meio que olhando pra trás. Ou de cabeça baixa. Sabe. Eu acho que ficaria melhor. Que nem fizeram nesse Coffin All Star. Eu acho esse DM mais bonito nesse jogo. Porque traduz melhor. Esse DM aí. No 3D. Acho que ficou mais bonito. Porém. O DM que ele faz vários socos. Ficou lindo. Cara. Eu gostei bastante. Aliás. O meu amigo AMK. Notou algo bem interessante. A animação de cada soco desse DM. Galera. É diferente. Eu fiz questão de ver em câmera lenta. Pra me certificar disso. E realmente. É uma animação diferente. Pra cada soco. Eu adoro essa animação do final. Que ele faz uma antecipação. Pra dar o soco final. Ficou muito legal. Gostei bastante. Assim. Tá mais bonito do que nos jogos antigos. Na minha opinião. Pelo menos. Eu já acho esse Yashiro. Muito melhor. Que o Yashiro de COFF 2002. Ele não tem esse giratório a soco. No jogo. Galera. É um dos golpes principais do Yashiro. E fizeram a indecência. De tirar. Ele do. De COFF 2002. Aí eu não costumava jogar com ele. Em COFF 2002. Porque eu não curto muito. Essa pose dele parado também. Sabe. Ficou bem estranha. Apesar de ter mais animação. E tudo mais. Eu prefiro. Ele parado. Em COFF 97. 98. Porque eu acho mais estilosa a animação. Apesar de ter menos frames. É bem mais bonita. Na minha opinião. Pelo menos eles voltaram com esse golpe. Em COFF 2002. O M. Porque. Pelo amor de Deus. Né. E agora. Para finalizar. Sobre as animações. Vamos falar do Clímax. Eu curti no geral. Porque o Yashiro é isso mesmo. É um personagem de alguns socos. Para já. Deixar o oponente desnorteado. Faço até um paralelo com o Ralph. O Yashiro bate tão forte quanto. É rápido. Porém violento. Apesar de que eles não mostraram tudo. Ali do Clímax. Mas eu creio que seja. Uma coisa rápida mesmo. Então eu gostei no geral. Só acho. Que tem um problema grave de corte. Na hora que faz o Clímax. Isso é um problema de edição. É um problema de continuidade. Quando o soco pega no oponente. Corta muito rápido. Para a cena onde mostra o rosto do Yashiro mais próximo da câmera. O que deveria acontecer? O Yashiro daria o soco. A tela tremeria um pouco. Para dar uma sensação de impacto. Aí o Yuri começaria a voar um pouco para trás. O Yashiro começaria a correr. E aí sim a gente teria o corte para dar continuidade. A gente nem vê direito o soco pegando. Dá um totózinho ali no Yori. E já era corta. Sabe? Ficou bem estranho isso. E aí já aparece o Yashiro correndo. Assim. O clímax em si está bonito. Os movimentos que o Yashiro faz. O Yori lá atrás apanhando e tudo mais. Só acho que eles deveriam fazer um corte melhor. Eu estava pesquisando sobre esse voice actor. Que fez a voz do Yashiro. E me parece que ele é muito bom. Ele trabalhou para diversos animes. Incluindo o One Punch Man. Mas eu acredito que o Yashiro faz o perfil de um cara que tem voz rouca. Pelo menos eu aprendi a ver o Yashiro dessa maneira. Tipo o Yashiro de Cofre 97. A voz é muito mais rouca. Né? Não que esse cara tenha feito um trabalho ruim. Eu achei até que legal. Me parece que ele tem o dom. Para fazer voz de personagem. Porém. Eu gostaria que a voz fosse um pouco mais rouca. E principalmente. Que existisse mais gritos. Se a gente for para Cofre 97 e Cofre 98. A gente percebe que o Yashiro grita pra caramba. No giratório a chute. Por exemplo. Nesse golpe que é tipo uma martelada. Ele dá um mau gritão. Ou quando a gente faz o DM do porradão. Que é a mesma voz que faz quando você enche no extra. Então o Yashiro é um personagem que grita pra caramba. E infelizmente. Em Cofre 15. O personagem vai falar os golpes. Em vez de gritar. Tipo que nem nesse giratório a chute. Ele não grita mais. Ele fala o nome do golpe. Então eles estão seguindo a linha de 2002. Nesse sentido. O Yashiro grita menos. A partir de Cofre 2002. E 2002 o M ali. Mas eu gosto muito do Yashiro. Que grita mais. Sabe? Tipo. Você faz o giratório a chute. Ele. Uuuu. E tal. Agora falando dos pequenos detalhes. Tem essa pose de vitória. Que ele fala. Alô Cinderela. Eu sempre falei isso nessa pose de vitória. Em Cofre 97. Pelo menos eu entendo isso. Deem uma ouvida. TAMOSCINDERU. O ganho é. Yashiro. Então. Me parece que o Yashiro não tá olhando mais pra gente. Sabe? Porque em Cofre 97. Ele aponta o dedo pra gente. E olha também. E fala. Alô Cinderela. Tipo tirando o sarro da gente. Né? Tipo. A gente foi lá. Ganhou com ele e tal. Aí ele fala. E aí Cinderela. Ganhou comigo né? Aí eu achava engraçado por isso. TAMOSCINDERU. Eu gostaria que ele continuasse olhando pra gente né? Falando. Alô Cinderela ali. E a outra coisa que eu gostaria que voltasse. É a maravilhosa águia do Yashiro. Que a gente só vê em Cofre 97 cara. Como eu gostaria que ela voltasse. Sabe? Tipo. Uma pose de vitória aí. Mostrando ela. Não sei se vai vir em Cofre 15. Acho que provavelmente não. Mas eu gostaria muito que voltasse esse pequeno detalhe aí também. Então é essa a minha opinião geral sobre o trailer do Yashiro. Tô bem feliz por ser ele. Principalmente porque é tudo coisa nova. Não tem nada de reaproveitar de outros jogos. Então só por ser feito do zero já é uma coisa maravilhosa pra mim. Distancia mais Cofre 15 de Cofre 14 em termos visuais. Porque não tem como negar né? As animações são de Cofre 14. Isso é inegável. Porque eu vejo gente negando. Falando. Não. É completamente diferente. Não galera. Tem os vídeos do Orfeu aí pra provar que as animações são as mesmas no todo. Mas quando vem um personagem novo como o Yashiro. Eu fico feliz. Porque é tudo novo né? As animações são novas. O modelo é completamente novo. Enfim. Então eu tô muito satisfeito com o Yashiro. Fiquei feliz porque trouxe muito esse lance de nostalgia. E vamos ver como vai ficar a Sherm e o Cris. A Sherm eu creio que vai vir de Cofre 14 mesmo né? Então o Cris é que vai ser a novidade aí mesmo. E eu tô bem curioso pra ver ele. E agora eu vou dar a palavra pro Jun. Que vai fazer uma rápida participação aí. Pra falar o que ele achou do trailer. Fala aí Jun. Seja muito bem vindo. Me diz aí o que você achou do trailer do Yashiro cara. Fala Adriano. Fala rapaziada. E aí tudo suave? Bom, sobre o trailer. Ainda tô sob efeito da nostalgia. Sabe? Como é bom ver um personagem novamente dentro do canon do jogo. Depois de 24 anos. Mais ou menos isso. Gostei da roupa. Teve uma leve alterada né? Mas ainda remetendo ao visual clássico. As movimentações me fez lembrar bastante a 97. Com aquela pitada dos cancelamentos. Como na 2002 Unlimited. Também... Então assim... No geral eu gostei bastante do Yashure. Pra quem não sabe. Assim que ONU saiu da Capcom. Com o Urem saiu também. Foi junto. Foi embora o Urem. E aí foi parar no KOF. KOF 15. Olha aí a foto do flagra. Altas expectativas. Gostei mesmo. Abração a todos. Valeu Adriano. É nóis. Tamo juntos. Valeu pela participação Jun. E é verdade hein? Caramba. Faz tempo que o Yashiro não aparece. Acho que o último jogo. Na série principal. Foi o KOF 2002 mesmo. E mesmo nesse jogo. Eles reutilizaram os sprites. De KOF 98 e KOF 97. Então foi muito legal. Ver o Yashiro novamente. Em um jogo novo. Na verdade. Muita gente já esperava o Yashiro. Por conta da história de KOF 14. O fato de que geral. Iria ser revivido e tal. E será que a gente vai ter. Goenitz. Sei lá. Rugal. Sabe? Eu espero muito pelo Rugal hein? O Rugal é o personagem que eu mais espero. Desses que foram revividos aí. Mas seria legal se tivesse o Goenitz também. E tudo mais. E já que a SNK tá bem nostálgica. Por que eles não trazem de volta o time dos Estados Unidos né? O Lucky. O Brian. E o fabuloso. Maravilhoso. O Heavy G. Eu gostaria muito que esse time voltasse. Mas é isso. Valeu Jun. E aqui a gente termina mais uma análise galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Deixa aquele like. Pra suportar o canal. E sou muito grato a vocês. Pelas visualizações. Valeu mesmo a todos vocês que comentam. E que dão aquela força. Aquela moral pra mim. Obrigado mesmo galera. Vamos esperar pelo próximo trailer. Eu não quero me arriscar aqui. A sabe. Conjecturar um personagem. Porque eu sei que eu vou errar. Mas eu vou fazer isso assim mesmo. Vai. Eu não creio que eu evi o Chris. Nem a Charmy. Vamos apostar aí no Robert de novo. Vai. Sei que eu vou errar. Mas beleza. Não tem problema não. Então é isso galera. Até a próxima. E fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.